Como Jair Rodrigues morreu? Jair Rodrigues foi um cantor e compositor que marcou a história da música popular brasileira. Ele construiu uma carreira de mais de cinco décadas, transitando por diversos gêneros musicais, como samba, bossa nova, MPB e até mesmo rap. Jair Rodrigues de Oliveira nasceu no dia 6 de fevereiro de 1939, em Igarapava, no interior de São Paulo. Ele era filho de Rodrigo Severiano de Oliveira e de Conceição Maria Rosa. Mesmo antes de nascer, Jair já precisou enfrentar a realidade de ter nascido numa família muito pobre. Seu nascimento aconteceu no meio de um canavial, local em que sua mãe trabalhava até seu nascimento. Após o cantor ter nascido, sua progenitora passa a ficar mais tempo cuidando dos filhos, enquanto seu pai trabalhava como peão numa fazenda. Ainda muito pequeno, Jair perdeu seu pai, que faleceu após cair de um burro que ele estava domesticando para seu patrão. Com a morte de seu Rodrigo, dona Conceição precisou voltar para o trabalho no corte da cana. Foi durante o trabalho que ela conheceu o padrasto de Jair, e pouco tempo depois a família se muda para a cidade de Curupá. O período da família na nova cidade não foi longo, pouca coisa havia mudado para os Rodrigues. A família continuou trabalhando na roça, levando uma vida bastante humilde, porém cheia de amor. No começo dos anos de 1940, a família se muda novamente, agora eles vão morar na cidade de Nova Europa, após dona Conceição ter conseguido um emprego, como empregada doméstica numa grande fazenda da cidade. A mudança para a nova cidade trouxe sorte e uma certa estabilidade para a família. Dona Conceição consegue adquirir sua casa própria após comprar um bilhete premiado, e Jair começou a frequentar a escola. Em 1945, com apenas seis anos de idade, ele já tinha sua caixinha de engraxate, e sempre que podia estava perambulando pela cidade em busca de algum sapato para engraxar. Com dez anos, Jair fez um curso de alfaiataria para poder ter uma profissão. Foi por volta dessa época que Jair Rodrigues começou a ter seus primeiros contatos com a música, quando sua mãe o colocou no coral da igreja. Embora ele cantasse relativamente bem, Jair não demonstrava muito interesse pela música e preferia se dedicar ao futebol. Em 1953, aos 14 anos, Jair se muda com sua família para São Carlos, cidade que estava se desenvolvendo de forma rápida, e as notícias que chegavam eram que tinha muito emprego na cidade. Jair, que já tinha uma profissão como alfaiate, não demorou muito para conseguir um emprego. Como alfaiate em São Carlos, ele trabalhava em casa, e enquanto costurava, ele tinha o hábito de escutar música e cantar. Foi cantando enquanto costurava, que sua família e vizinhos começaram a elogiar sua cantoria. Quando a família conseguiu comprar o primeiro rádio, a música ficou mais presente na família Rodrigues. Junto de uma irmã, que também gostava de cantar, Jair Rodrigues participou de um teste no programa de calouros da Rádio São Carlos e ganhou o concurso. De forma devagar, Jair começou a se envolver mais no mundo artístico de São Carlos, e com 17 anos, já estava realizando apresentações como croner em bandas da cidade. No início da década de 1960, após prestar o serviço militar, ele deixa São Carlos e vai tentar a sorte na capital paulista. Para se sustentar na cidade grande, Jair começa a trabalhar na alfaiataria primor como ajudante de alfaiate. Já disposto a se tornar um cantor, ele começa a participar de programas de calouros, ganhando muitas vezes o primeiro lugar. Com um talento natural e uma voz potente, Jair Rodrigues se tornou uma figura bastante conhecida nas noites paulistanas, conseguindo gravar seu primeiro disco. Em 1962, ele consegue gravar seu primeiro compacto pela gravadora Philips. Como era ano de Copa do Mundo, as músicas do disco Brasil Sensacional e Marechal da Vitória faziam alusão ao evento. Dois anos depois, ele lança seu primeiro LP, chamado Guçamba Como Ele É. Embora tenha alcançado algum sucesso, foi apenas quando Jair foi apresentado à música Deixa Isso Pra Lá, de Alberto Paz e Edson Menezes, que ele conseguiu alcançar o sucesso. A música entrou no seu segundo LP, chamado Voo de Samba Com Você, lançado em 1964. Ela é considerada uma das precursoras do samba rock, um gênero que combina elementos do samba tradicional com o rock, e que ganhou muita popularidade no Brasil nas décadas seguintes. Além de seu impacto cultural, a música Deixa Isso Pra Lá também teve um papel significativo na carreira do cantor. A música solidificou seu lugar como um dos grandes nomes do samba no país e abriu caminho para muitos outros sucessos. Em 1965, ele participa do disco 2 na Bossa, gravado ao vivo durante um show no Teatro Paramount, em São Paulo. O sucesso do disco foi estrondoso, com o primeiro volume vendendo mais de 500 mil cópias, um feito notável para a época. Foi nessa ocasião que Jair vai construir uma das maiores parcerias da música brasileira, ao lado de Elis Regina. Juntos eles protagonizaram o programa Cufino da Bossa, que foi ao ar pela TV Record entre 1965 e 1967. Outro momento marcante em seu início de carreira aconteceu em 1966, quando ele disputou o segundo festival da música popular brasileira. Jair Rodrigues, já conhecido por seu carisma e talento, subiu ao palco do festival para interpretar a música Disparada, composição de Geraldo Vandré e Telde Barros. A performance de Jair Rodrigues foi tão impactante, que apesar da música A Banda de Chico Buarque, interpretada por Nara Leão, ter sido inicialmente anunciada como a vencedora, o público presente não poupou aplausos para Disparada. A aclamação do público foi tanta que as duas canções acabaram dividindo o primeiro lugar do festival. A década de 70 foi um período de consolidação para o cantor, onde ele continuou a encantar o público com sua música e performances. Um dos momentos marcantes dessa época foi o lançamento da música Festa para um Rei Negro em 1971, que se tornou um dos sambas-enredo mais populares da história do carnaval carioca. No ano seguinte, ele conhece sua esposa Clodine, uma modelo que desfilava para o estilista Clodovil. O casal se apaixonou de forma muito intensa e rapidamente já estavam morando juntos. Em 1975, após o nascimento de Jairzinho, o casal decide oficializar o casamento. Dois anos depois, o casal teve um segundo filho, uma menina chamada Juliana, que nasceu muito doente e veio a falecer com um ano e dois meses. Após se recuperar da perda da criança, eles ainda tiveram uma filha em 1979, chamada Luciana. Ao longo dos anos, a carreira de Jair Rodrigues foi repleta de sucessos, inclusive fazendo shows em vários locais do mundo. Em sua carreira, o cantor lançou mais de 40 álbuns, explorando gêneros que vão do samba ao MPB e até mesmo o sertanejo. Ele explorou diferentes gêneros musicais, incluindo o sertanejo, com composições como O Boi da Cara Preta, em 1991, e Majestádio Sabiá, em parceria com Chitãozinho e Chororó. Essa capacidade de navegar por diferentes estilos musicais demonstra a amplitude de seu talento e a profundidade de sua contribuição para a música brasileira. Seu último trabalho, Samba Mesmo 2, de 2014, foi lançado no ano de sua morte, mostrando a intensidade que foi a carreira do cantor. Nos seus últimos anos de vida, o cantor já estava com mais de 75 anos, porém ele demonstrava uma enorme vitalidade e nunca cogitou parar de fazer shows. Quando não estava em compromissos profissionais, o cantor gostava de ficar em sua casa em Cotia, no interior de São Paulo. A residência do cantor era bastante grande e confortável, e era seu local predileto para receber os amigos e familiares. Ele também tinha o hábito de conversar e apreciar uma boa bebida. Na noite do dia 8 de maio de 2014, Jair Rodrigues janta ao lado de sua esposa Claudine e de um amigo. Após se despedir de seu amigo, o cantor decide ir para a sauna da residência, com o objetivo de relaxar um pouco. Por volta das 22 horas, sua esposa se recolhe para o quarto, sem esperar que alguma coisa poderia acontecer com o cantor. Enquanto estava sentado na beirada da sauna, Jair Rodrigues teve um infarto e caiu de costas ao chão. Como a sauna se localizava num local distante da parte principal da casa, seu corpo só foi encontrado na manhã do dia seguinte, quando Claudine percebeu que seu marido não havia dormido na cama. Ao procurar o cantor, ela o encontra já sem vida no chão da sauna. Jair Rodrigues morreu no dia 8 de maio de 2014, vítima de um ataque cardíaco. Ele estava com 75 anos. O velório do cantor aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo e contou com a presença de muitos artistas que foram se despedir do cantor. Um dos artistas foi a cantora Alcione, que cantou no funeral para homenagear seu amigo. Após o velório, ele foi transportado em um carro do Corpo de Bombeiros até o cemitério Getimani, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Jair Rodrigues deixou um legado musical inigualável para a cultura brasileira. Sua voz marcante, versatilidade artística e paixão contagiante pela música o colocaram entre os maiores nomes da MPB. Ele continuará a inspirar gerações de músicos e amantes da música brasileira por muitos anos. E foi assim que Jair Rodrigues morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!